de vocês nessa noite de quinta-feira, pra quem tá ao vivo aqui comigo, viu? Aproveita, tá começando agora a live, pega o link e compartilha nas redes sociais, viu? Boa noite a todos, obrigado pelo carinho, beijo enorme do coração de cada um de vocês, viu? Ó, já chega dando aquele joinha especial e compartilhando o link, se não for inscrito, se inscreva aqui nesse canal, são pra mais de mil, mais de mil e quinhentos conteúdos gratuitos exclusivamente pra você, viu? Gente, boa noite a todos, a Maria, a nossa amiga também Solange e a todos vocês que estão aí ao vivo comigo, viu? Beijo grande a todos, maravilha, pessoal dizendo boa noite aqui, ok, isso aí, ó. Oi, cheguei, beijos, beijos, obrigado, gente. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Bom, essa live é pra você que quer aprender um pouquinho só, mas é um pouquinho, viu? Bem fácil a trabalhar com o aerógrafo. Ah, Alexandre, eu não tenho aerógrafo, sem problemas. Você tem essa bombinha? É claro que não dá o mesmo resultado do que o aerógrafo, né? Porque o vento, gente, que sai aqui, ó, que sopra aqui, ele é tão, sabe, tão levinho e digamos que de uma forma mais perfeita do que o vento que sopra aqui nessa bombinha. Aqui o vento acaba espalhando mais, esse sopro, né? Isso aqui, ó, acaba espalhando mais, né? Não tem como regular uma quantidade de ar saindo aqui nessa bombinha que todo mundo conhece. Pra fazer pintura em bolo com chantilly, com chantininho, ótimo. Pra fazer algum tipo de pintura, tipo essas flores, se você não quiser dar efeito, somente pintar as suas rosas, né? Que você modelou em uma pasta de goma ou em uma massa de flores, tudo branquinho. E aí depois eu quero fazer essas flores ficarem coloridas. Legal, sem problema nenhum. Agora, se você já quer fazer um efeito meio degradê, fazer, sabe, uns efeitos assim de iluminação, aí realmente o aerógrafo, ele é sensacional. Ou então, eu também quero mostrar pra vocês que você pode pintar com corante. Ah, eu não tenho nenhum dos dois, Alexandre, sem problema. Você tem corante em pó hidrossolúvel, pode pintar com corante em pó e pincel, tá bom? Então vamos nessa, gente. Hoje a live não vai ficar muito longa, né? Pra que vocês possam ver depois e rever e tudo mais. Bom, eu tenho aqui um monte de rosas, tá? Que elas estão branquinhas. Essas rosas eu fiz com pasta americana e um pouquinho de CMC. Eu usei a pasta americana da empresa Fine Line. Muito obrigado, Fine Line, viu? Por acreditar no meu trabalho e sempre apoiar o canal. Então, coloquei um pouquinho de CMC, tá? Agora, olha só, gente. Eu tenho um pano de prato aqui. Ele não tá muito novinho, né? Eu tenho milhões de panos de prato. Então, um pano de prato velhinho, só pra você forrar na mesa, ou pode ser um pano de prato, um plástico, ou de repente uma cartolina, que depois você vai jogar fora, o pano de prato você lava e continua utilizando nesse tipo de trabalho. Porque realmente pintar com aerógrafo faz a maior lambrecagem, né? Quando a gente pinta com aerógrafo. E aí, se você tiver um pano de prato que você, sabe, não tá muito usando, aí você coloca aqui, tá lavadinho, tá sequinho, maravilha. Bom, galerinha, essas rosas que eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar que é o seguinte. Eu gosto muito de guardar... Aquele estojinho de colocar os ovos. Quando você vai no mercado, os ovos não vêm num estojinho, tem uns que é de papelão e tem uns que são de acetato. Eu gosto, aqueles bercinhos de colocar o ovo, sabe por quê? Porque aí eu faço isso aqui, ó. Eu pego as rosas e coloco aqui. Gente, isso aqui foi de um bolo que eu fiz com as rosas brancas. E aí eu guardei, tirei essas rosas, elas estão bem durinhas, ó. Ai, que lindas e cheirosas, ó. Ó, essas flores foram feitas com a ponta dos meus dedinhos, nada mais. Não usei cortador, não usei esteca, boleador, nem nada, tá? Eu faço dessa forma. Eu vou mostrar uma pra vocês agora. Por isso que eu já comecei essa live de uma forma diferente, sem muita enrolação. Gente, tô ao vivo, tô vendo o recado de vocês aqui. Um beijo pra cada uma de vocês. Conceição Alvarez, beijo grande. E vamos que vamos, ó. Já vai dando aquele like especial, bota o dedão aí, dá like, pega o link da live, compartilha no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, no Twitter, o negócio é compartilhar. Agora vamos pro que mais interessa, que são as flores. Eu vou mostrar pra vocês aqui as rosas. Olha isso aqui, gente. Dá um zoom, viu? Ó, essas são as flores que eu vou pintar aqui na live, ó. Tem até botãozinho, gente. Olha que fofo. Aí eu falei pra vocês que eu gosto muito de guardar isso aqui, ó. Aquele bercinho de colocar os ovos, porque sempre guardo assim. Essas flores, presta atenção, meus amores. E já vai prestando atenção pegando o link e compartilhando nas redes sociais, porque ajuda bastante aqui, viu? Ó, essas rosas você pode fazer, colocar numa caixa de papilão, guardar por meses e meses e meses e meses e meses, tá? Só não pode colocar na geladeira. Mas essas aqui pode, porque foi feita com a pasta da Fine Lime, que é a única pasta que aguenta refrigeração, tá? Vocês querem ver eu fazendo aqui, ao viver a cores, uma rosa bem rápido, antes de começar a pintar? Então, solta bastante likes aí, viu? Já vai soltando likes que eu vou começar a modelar as rosas nesse instante, viu, gente? Vamos lá? Como eu falei, você faz essas flores, coloca numa caixinha de papelão, viu, Auxiléia? Auxiléia Monteira Dilma. Obrigado, gente! E aí, quem tá compartilhando? Coloca pra mim aí nos comentários assim, ó. Eu compartilhei, porque eu tô aqui de olho, eu tô vendo, hein, gente? Eu tô de olho atento, viu? Então, ó, flores e mais flores. E aí você faz tudo branquinho? Por quê? Deixa eu falar um negócio com vocês aqui, bem importante, ó. Imagina, imagina se de repente alguém chegar de última hora pra você e falar assim, ó. Ah, eu queria um bolo com rosas vermelhas, bastante rosas vermelhas. Eu queria um bolo com rosas amarelas, azuis, enfim, gente. Cor de rosas. Se você fizer um monte de flores branquinhas e guardar numa caixa de papelão, a todo instante você tem flores pra poder pintar. Tá tudo branquinho e você vai pintar a cor que você quiser, tá bom? Tá soltando aquele like especial? 70 likes, isso aí, gente. Vamos soltando, ó. Lucelena, boa noite. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ah, falar nisso, galera, eu vi a Lucelena entrando aí e apareceu um símbolozinho. Por quê? A Lucelena, ela é membra aqui desse canal. Atenção, membros desse canal. Vocês terão um vídeo exclusivo novo neste sábado à noite para os membros. Vai ficar de fora? Você aí que tá aí comigo ao vivo agora, gente. Você também que tá vendo depois gravado. Você quer ficar de fora desse curso? Acho que não, né? Então, seja membro aqui desse canal, porque tem vídeos exclusivos, sabe? A panelinha do Alarcão, digamos assim, né? A escolinha do Alarcão, né? Panelinha já tem, eu não quero imitar ninguém, viu? Então, a escolinha do Alarcão. Clica no botão seja membro e saiba mais como ser membro. E aí, sábado, a gente tem um encontro marcado só para os membros aqui desse canal, beleza? Então, sábado, tem vídeo novo e agora pode ser ao vivo. Fiquei sabendo que pode ser ao vivo, ó. Que chique. Só para a panelinha dos membros e a gente vai respondendo perguntas, fazendo um vídeo especial para você. Vamos lá, gente. Todos vocês são especialismos... Especialista... Ou melhor, eita, embolei tudo aqui, né? Todos vocês são especiais e moram aqui no meu coração, sendo membro ou não sendo membro, tal. O importante é você estar aqui comigo, já é muito bacana, viu? Bom, então vamos começar, gente. Eu vou pegar aqui um pouquinho da pasta. Essa pasta aqui é uma pasta de goma que eu fiz, que é somente a base de açúcar empalpado. Eita, tá? Eu prendi tanto aqui o negócio, tá difícil de sair o plástico, o filme. Vou abrir aqui. Pasta de americana, não. Pode ser pasta americana, tá? Nada impede. Essa daqui é pasta de goma. Essas flores, presta atenção, essas flores foram feitas com pasta americana e uma porcentagem de CMC. Alexandre, pode falar mais sobre isso? Claro. Quando terminar o vídeo, vem aqui embaixo na descrição, aqui, ó. Aqui embaixo. E aí, você pega o link que eu vou deixar à sua disposição, tá bom? Porque tem esse vídeo aqui no canal. Agora, essa pasta aqui, que eu tô mostrando pra vocês, isso aqui é pasta de goma, que é a mesma coisa de pasta de flores, tá? Que é feito com açúcar impulpável, CMC, água quente e glucose, tá bom? Eita, mais uma membra aqui do canal, a nossa amiga Jarlene Santos. Obrigado, Jarlene. E vamos lá, gente. Cadê? Solange? E quem não tem o aerógrafo, tem outra maneira de pintar? Tem, Solange! Então, fiquem aqui na live, porque eu quero desmembrar, tá? Toda essa técnica com aerógrafo, sem aerógrafo, com bombinha, sem bombinha e também pintando de uma outra forma, tá? Então, ah, não chora não, eita, não tem aerógrafo, essa live aqui não é pra mim. Nada disso. Se eu não tenho aerógrafo, né, oi da Tiveira, um beijo grande! Se você não tem aerógrafo, é só ficar aí direitinho que você vai ver, tá bom? Ó, peguei um pedaço de pasta, receitas online, um beijo aí pra vocês, receitas online aqui também na live. Gente, quero saber, quem é que tá na live que compartilhou o vídeo hoje, hein? Ninguém? Sério? Quem tá compartilhando aí, ó? Peguei um pedaço de pasta, agora vamos lá, gente, vamos prestar atenção aqui. Quando você trabalha com pasta de flores ou pasta de goma, já falei pra vocês. Você tem receita de pasta de goma, Larcão? Tenho! E também, tão bom quanto pasta de goma, é a minha pasta de chantilly. Eu vou deixar aqui o link que dá pra fazer flores e fica incrível. Eu vou ter que fazer um vídeo qualquer dia de novo. Vou marcar aí, né, no decorrer da próxima semana, falando mais sobre pasta de chantilly. Porque eu vejo que tem muita gente que tem dúvidas. Um dia desses, o Ronaldo, ele fez uma pasta... A nossa amiga Lucelena falou que compartilhou. Obrigado, Lucelena! Obrigado! Ó, o Ronaldo fez uma pasta de goma pra mim, que foi essa daqui que tá na minha mão. O Ronaldo, vocês conhecem o Ronaldo. Ele fez uma pasta de goma pra mim. E aí, na hora de misturar, realmente fica pesado. E se você não souber direito, tiver essa dinâmica, você vai achar que o negócio não vai dar certo. Pasta de goma, na hora que você tá preparando lá no bowl, fica ruim na hora de começar a misturar todos os ingredientes. Mas, ó, é força. Pede o maridão, que eu sei que teu marido tem aquela força, sabe? Mas tem mulheres que também são bem fortes, né? Eu sei disso. E aí você tem que sovar bem, porque daqui a pouco ela começa a entrar no clima de perfeita, assim, né? Fica bem bacana. A pasta de chantilly é a mesma coisa, tá? Mais pessoas dizendo assim, olha, eu compartilhei. A Ivanda Diniz. E, Wanda, cheia de cupcakes. Ela já é membro aqui do canal há muito tempo, aí recebeu um monte de cupcakes. Ela tem quatro cupcakes e também dois rolos de abrimassa. São emojis pra quem é membro aqui do canal. A nossa amiga Joelice Rodrigues, eu compartilhei. Obrigado, Joelice! Um beijo no coração de cada um de vocês. Vem comigo aqui pra bancada, ó. Vamos pra bancada. Então, vamos lá, gente. A flor, a rosa que eu vou fazer é essa daqui. Presta atenção aqui na minha mão mágica, ó. Eita, deu um zoom demais. Pronto. Gente, calma aí que em breve a gente vai ter duas câmeras aqui. E também ter uma ilha de edição trocando as imagens. Em breve, tá? A gente chega lá, se Deus quiser. E aí vocês vão gostar, né? Que eu não vou precisar mais ficar botando a mão ali, puxando o zoom, né? Ficar uma coisa mais profissional. O Ronaldo falou que só vai trabalhar comigo agora de novo aqui na câmera quando tiver uma ilha de edição e duas câmeras. Então, vamos providenciar isso. Vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui agora. Sério. Vamos falar sério. Brincadeiras à parte. Peguei um pedaço de pasta de goma. Faz uma bolinha, 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 bolinha e uma coxinha, ó. Abraça aqui, ó. Palma da mão. Palma da mão. Fez essa coxinha maravilhosa com o bico bem assim, ó. Gente, ó. Dei um zoom bem especial. Se você não aprender agora... Ah, não sei não. Bom, tem a pasta aqui. Eu vou tirar uma bolinha pequena para fazer tipo a primeira pétala, tá? Para abraçar essa coxinha. Vamos lá? Peguei a bolinha. Presta atenção. Eu vou deixar a pasta aqui porque eu vou usar rápido. Mas o ideal é fazer com que essa pasta fique dentro de um saquinho, tá? Outra coisa. Se você tiver um pouquinho de gordura para passar nas mãos, seria bacana. Gordura hidrogenada. Eu acho que a minha gordura hidrogenada está aqui. Pera aí. Ah, eu sempre, eu, querendo organizar tudo antes e acabo às vezes esquecendo de alguma coisa. Pera aí que eu estou fazendo uma investigação aqui para ver se a minha gordura hidrogenada está aqui, gente. Eu acho que não. Não, Danina, não? Será? Pera aí. Só aqui vendo. Calma. Não, não está. Beleza, gente. Vamos lá. Mas se você não tiver gordura, ok, tem problema não. Mas se tiver gordura é legal também passar na ponta dos dedos, tá? Vamos lá? Peguei uma bolinha, tá? E vamos fazer assim, ó. Só beliscar. Ó. Mas não é para beliscar toda ela. Está vendo que aqui tem uma parte que está grossa, ó? Olha a ponta do meu dedo passando aqui em cima, ó. Então, eu tenho que deixar sempre. É uma regra. Uma parte grossa aqui embaixo. Onde eu estou passando esse meu dedão aqui que não dobra. Meu dedo não dobra, gente, ó. Vocês sabiam disso? Não? Então, depois a gente entra com mais detalhes. Não hoje. Pois é. Esses meus dois dedões aqui, eles não dobram, ó. Não tem essa dobradura que vocês têm aí. Novidade, viu? Pronto. Ó. Vamos lá. Vamos para o que interessa. Vai fazendo isso aqui, ó. Beliscando, puxando aqui para cima, ó. A pasta, porque ela vai ficando bem fininha. Está vendo, ó. Isso que eu quero. Que é que ela fique bem fininha. Aqui, ela vai ficar grossa. E aí, eu venho aqui, abraço. Pode passar uma água ou uma colinha de CMC, tá? Eu tampei aquela coxinha, ó. Ninguém está vendo mais aquela coxinha. Olha lá, olha aí, ó. Como é que ficou bem fechadinho. Está vendo? Beleza, né? Vamos embora compartilhar e soltando likes. Presta atenção, meus queridos. Hoje você vai sair daqui, craque. Vai lá na cozinha rápido, tá? Se você estiver na cozinha, coloca o celular aí e vem modelando. Pega uma pasta e vai modelando comigo. Não pode deixar a pasta assim, já falei. Mas eu estou aqui trabalhando rápido. Tem que ficar dentro de um saco, porque senão ela vai ressecando, tá? Outra bolinha. Agora vamos começar. Então, eu fiz uma coxinha, um miolo, que foi essa pétala que eu envolvi. E vamos começar com mais pétalas, tá? Ó, vem beliscando bem. Pontinha das... Ponta dos dedos, belisca, 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 belisca. Vem beliscando, ó. Ó. Quanto mais você beliscar e deixar fininho, é legal. Eu dei uma dica no início. Qual é a dica? Cheguei agora na live. É passar um pouquinho de gordura hidrogenada, mas é bem de leve. Não é pra encharcar a tua mão de gordura hidrogenada, não, viu? Passa um pouquinho de gordura hidrogenada na ponta dos dedos e vai esticando, tá? Até ficar o máximo de fininha. E aqui tem que ficar grosso. Atenção, meus amores, 112 likes e 79 pessoas na live, 82. Obrigado! Ó. Vem aqui, abraça, tá? Primeira pétala. Miolo, pétala. Tem que passar alguma coisa pra colar? Tem cola de CMC ou água. Eu não tô fazendo com nenhum dos dois, mas você coloque, tá? A pasta tá maravilhosa. Essa minha pasta de goma é show. Quando acabar lá, ele já corre aí embaixo na descrição, tá? E pega o link que eu vou deixar aí disponível e vai lá fazer. Pasta de goma, a minha pasta de chantilly, tá? Se eu receber bastante lives e ver que vocês estão interagindo em compartilhamentos, quem sabe aí, segunda-feira, a gente não faça uma live com a minha pasta de chantilly de novo, pela milésima vez, num tom branco. E eu vou fazer uma live bem explicadinho, passo a passo com vocês, pra vocês verem que a pasta de chantilly é maravilhosa. Serve até pra cobrir bolo, tá? Vai compartilhando e dando aquele like. Renata Gama! Obrigado! Ó, tô na segunda pétala. Olha aqui, gente, eu não posso jogar pétala com pétala, assim, ó, frente com frente. Aqui, ó, intercala entre uma pétala, você vem e abraça. E, ó, vem apertando aqui, pra ir remodelando essa coxinha, pra que as pétalas, elas fiquem, tipo, sabe? Se encaixando uma com a outra, digamos assim, né? Eu acho que eu vou dar um, mais um zoom, tá? Eu quero que vocês fiquem craque nessa noite. Daqui a pouco a gente vai começar a pintura, tá? Porque eu mostrei as flores, e aí vocês podem falar, ai, como é que eu faço essa flor? Tô fazendo aqui pra vocês, ó. Olha o meu dedinho aqui agora, bem esperto, só, briscando a pontinha. Alexandre, de repente você vai se perguntar aí, ó, vai jogar aí no comentário, ah, eu tenho cortador de pétala, eu tenho boleador, eu tenho almofadinha pra bolear as pétalas, pra afinar mais. Maravilha! Mais, e quem não tem? Quem não tem, faz aqui, ó, como eu, ó. Tá vendo? Tô na terceira. Aí vem aqui, ó. Gente, já vai começar, ó, a criar, tipo um botão, né? E agora eu vou começar a acelerar, tá? Então não pisca aí não, tá? Deixa pra ver a novela bem depois. Pronto, ó. Vamos lá, mas eu tô na terceira, agora eu vou pra quarta. A partir da... Fez miolo, não conto, miolo não conta. Base, miolo, três pétalas. Agora, essa aqui, essa é como se fosse a primeira da quinta, tá? Então vamos fazer cinco pétalas. E vamos lá. Ó, vou dar uma acelerada a mais, mas se eu tivesse fazendo aqui com calma, eu vou sempre beliscar o máximo que for possível pra que fique bem fininho aqui em cima. Aqui não, aqui tem que ser grosso, tá? Senão a flor, ela vai... As pétalas vão acabar caindo. Vamos lá. Vamos pra segunda. Ó, não é muita pasta nessa bolinha, porque senão você vai exagerar. Geralmente as pessoas que não têm uma certa habilidade com pasta americana, pasta de flores, pasta de goma, massa elástica, pastilhagem, pasta de chantilly, todas as pastas do mundo, elas acabam pegando proporções muito grandiosas e estragando a pasta. Então tem que tomar cuidado. Se eu tô fazendo algo que não precisa gastar tanta pasta, pra que pegar tanta pasta assim? Fica olhando, ó. O resultado final são essas rosas aqui, ó. Tá vendo? Essas estão bem durinhas, parecem até de biscuit, tá? Vamos lá. Eu tenho milhares aqui, já mostrei pra quem tava no início da live, daqui a pouco eu mostro pra vocês que chegaram agora e pra vocês que vão ver gravado. Maravilha. Gente, vai soltando aquele like aí especial. Se não for inscrito aqui no canal, aproveita agora, senão você esquece. Clica no botão inscrever-se e acione o sininho de notificação para que você venha a saber de tudo o que acontece aqui. Tô na terceira, viu? Não é isso, ó? Então faltam só mais duas. Olha aí, gente, ó. Sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma coisa cara, tá? Porque tem ferramentas pra fazer trabalhos de flores que são caros e às vezes as pessoas elas não têm condições de comprar, né? Tá bom? Mas aí você vai ficar sem fazer a tua rosa? Nunca, jamais. E a ponta dos seus dedos serão os seus boleadores, tá? E se você usar aquela técnica que eu falei, aquela dica, na verdade, de pegar um pouquinho só de gordura e passar aqui, ó, na ponta dos dedos pra quando você for, ó, beliscar aqui em cima a gordura vai fazer deslizar e ficar bem fininha a sua pétala e a rosa vai ficar muito mais, digamos que, natural, né? Tá bom? Ó, então vamos pra última da quinta e depois eu vou fazer mais, tá? Eu não vou fazer muito, tipo, sete pétalas senão ela vai ficar muito grande. Depois dessa rosa eu já vou começar a pintar. Bom, já falando em pintura, quando você fizer essas flores, não é legal você pintar logo no mesmo dia, tá? Porque como eu vou pintar com o aerógrafo e passar outras técnicas pra vocês, o aerógrafo, não é legal você pintar essas flores no mesmo dia, porque ele vai deixar a flor um pouquinho úmida. Então, se você tiver, ou seja, você fez as flores agora e já quer pintar logo, vai deixar muito úmida e o que que vai acontecer? A rosa vai ficar molhada. Por isso que você tem que fazer num dia e pintar no outro, que aí a flor, como isso aqui não é uma pasta americana, é uma pasta especial, pasta de goma, pasta para flores, tá? Pasta de chantilly, você tem que deixar secar de um dia pro outro, que elas vão ficar bem durinhas e quando você for colocar a mão, tá? Quando você for colocar a mão nessa pasta, ó, já tô colocando mais pétalas, terminei com cinco e agora vamos lá. Agora, como se eu tivesse zerado de novo, geralmente, quando se faz uma rosa, acaba com sete pétalas, tá? É, miolo, três, cinco e sete, só que eu não vou acabar com sete, senão vai demorar muito aqui, eu vou colocar mais umas quatro a mais e vou fazer um efeito aqui, você vai ver que vai ficar bonita tão quanto se terminasse com sete. Então, tem uma regra? Tem, vamos lá, miolo, três pétalas, cinco, depois sete, tá? Beijos a todos aí, deixa eu dar uma olhada aqui, Paula, Neila, que aula boa, obrigado Paula, Lúcia, Bandeira, obrigado, vamos nessa, cadê os compartilhamentos? 152, 142 compartilhamentos, na verdade, falei até 10 a mais, ó, mas vai chegar lá, já já, 80 pessoas na like, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e vamos lá, gente, voltando aqui, ó, é o seguinte, você pega, ó, tô fazendo, olha aqui que legal, ó, olha que luxo, gente, maravilha, né? você pode também fazer um efeito pra dobrar a ponta das pétalas, tá? Que ela vai ficar muito mais chique, digamos assim, eu vou fazer isso já já pra você ver, ó, vai, ó, boleando, beleza, e agora eu vou passar pra pintura já já, viu? Aguarda aí, vocês são impacientes, mas espera um pouquinho que eu faço a pintura. Cheguei agora, amo o seu trabalho, Fátima Freitas, manda um abraço pra mim, por favor, Luzinha Estrela, que maravilha, beijos e abraço pra você, Luzinha Estrela, seja bem-vindas aqui na live, todos vocês, né? Ó, quando você quiser, você pode fazer assim, ó, olha aqui, ó, os meus dois dedinhos mexendo, ó, 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 que luxo, dobrar a ponta assim, ó, ó, já vai dar uma diferença, ó, só de leve, gente, ó, 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 olha lá como é que já deu um efeito, e aí eu venho aqui embaixo, presta atenção, ó, tira tudo isso aqui, tá, com cuidado, ó, vem puxando tudo pra cá, ó, e tá pronta a nossa rosa, aqui eu colocaria mais pétalas, mas a gente tá com pressa aqui, você pode encharcar de pétalas, ó, olha que linda, ó, gostou? Cadê o meu like aí, bem especial? E aí você vem, coloca aqui, ó, nesse bercinho, aonde eu coloco todas as rosas, ó, aquele berço da caixinha do ovo, ó, vou colocá-la aqui, pra descansar, pra ela ficar bem durinha, então essa aqui eu não vou mexer com ela hoje não, e depois elas ficam parecendo um biscuit, gente, bacana, né? Vamos pintar essas rosas todas? Olha quantas rosas tem aqui, ó, olha quantas, você pode fazer pra pintar depois, é tudo de boa em ponto com, né? Maravilha! vamos nessa? Voltamos aqui, então agora chegou a hora de pintar as rosas, dei essa colher de chá aí pra vocês, modelei uma rosa, tá vendo? Gente, se você pegar essa prática de começar a modelar rosas na mão, faz o seguinte, compra um biscuit branco, faça um monte de flores, daqui a pouco, você tá até ganhando um dinheiro extra, vendendo, vendendo rosas de biscuit para as empresas, ou seja, para as lojas que vendem material de confeitaria, hein? Coloca um arranjo num saquinho, grampeia direitinho, oferece nas lojas e fatura um dinheirinho com rosas de biscuit. Vamos lá, gente, eu vou começar com o aerógrafo, depois do aerógrafo, eu mostro essa bombinha, e faço a pintura com... com pincel e corantia em pó pra você que não tem. Bom, o aerógrafo, né? Eu vou colocar aqui na bancada um pano de prato limpo, porém velhinho, tá? Por quê? Quando você trabalha com aerógrafo, você tem que tomar maior cuidado, porque senão, suja tudo, tá bom? Suja tudo, é sério. Eu gosto muito de fazer pano de prato, daqueles panos de chão branco, você compra um pano de chão, claro que você não vai passar no chão, e usa como pano de prato, é maravilha, enxuga bastante a louça, e serve pra você fazer esses trabalhos aqui. Bom, eu vou pegar o aerógrafo e vou começar a fazer a mistura aqui, vem comigo aqui agora, ó, vamos lá, aerógrafo, essa canetinha, vou até ligar, ó, vou ligar ela sem nada, tá, gente? peraí, o que eu vou ver aqui? Deixa eu ver aqui, acho que eu tava ligando. Opa! 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 Deu tilt, gente, no aerógrafo, sério? Deixa eu ver o que que aconteceu aqui, gente, calma, muita calminha nessa hora. Ligou, pensei que tinha pifado, o ar, meu pai, acabei de usar ele na pôr, antes de começar, já começou a sair um ar, tá vendo, ó, o aerógrafo, gente, vou desligar agora, pronto, essa caneta aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês, preste atenção, acabou essa live, vai lá no Mercado Livre, pesquisa, esse aerógrafo aqui, inteiro, com a caneta mais a bomba, me custou aí, 500 reais lá no Mercado Livre, tá? Vou mostrar a caixa aqui pra vocês, ó, olha aqui, tá, essas aqui, beleza? Printou aí? Printa aí, rapidinho, ó, vou mostrar a frente aqui, printou, 500 reais, no Mercado Livre, não tem esse dinheiro agora pra comprar, muito caro, Alexandre? Pois bem, você pode comprar, sabe o quê? Só a caneta, só essa parte daqui, ó, da caneta, e aí usar o nebulizador que se tem aí na sua casa, tem uma adaptação no nebulizador, e vai ser igualzinha a bomba, é sério, vai pintar da mesma forma. Bom, então eu vou pegar uma rosa, eu vou pegar tinta, existe uma tinta que vende na internet, que ela é específica pra aerografia doce, atenção, atenção, existe um corante, que é doce, para trabalho de aerógrafo, pra quem imprime papel de arroz, você sabia que você pode imprimir papel de arroz na tua casa? É sério, gente, é só você comprar uma impressora daquelas de Booking, ó, fica a dica pra você, hein, atenção, você, eu vou dar uma dica preciosa, compra uma impressora boa de Booking, que não seja da Epson, porque a Epson é uma impressora que, a tinta é oleosa, compra uma impressora de Booking, que seja tinta líquida, não oleosa, tá? Beleza? tira, se você vai usar só pro papel de arroz, e quer jogar isso no comércio, ou pra você mesmo que trabalha com bolo, e faz sempre bolos de papel de arroz, coloca um Photoshop lá no teu computador, tá? e aí você vai trabalhar com papel de arroz, você vai pegar tinta comestível da Arcollo, de qualquer empresa que trabalhe com galões de tinta doce, tinta doce, a tinta tem uma porcentagem de açúcar, só que eu vou deixar bem claro uma coisa aqui, se você fizer isso na tua casa, todo santo dia você vai ter que imprimir alguma coisa, porque senão vai entupir, porque como é doce o açúcar acaba entupindo o cartucho da impressora, se você não imprimir todo dia uma coisinha, uma gravura, qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá, não era muito bem isso que eu ia falar aqui, mas a gente já entrou nesse parâmetro de tintas doce, então vamos lá, eu vou colocar aqui uma tinta, que é um vermelho, na verdade se chama magenta, né, que vai dar aquele pão vermelhinho, e vamos nessa, eu sempre faço, gente, deixa eu pegar um negócio aqui, peraí, o aerógrafo é legal, tem bem na caneta aqui, tem um dispositivo para você deixar, vou mostrar bem de pertinho, para você deixar ele aqui assim, tá vendo? Olha só, coloquei tinta, eu já coloquei tinta aqui no cartucho do aerógrafo, aí eu venho aqui, para não deixar a caneta em qualquer lugar e outra, você pode colocar isso aqui, para não denamar, tem uma tampa, tá, gente, de proteção, eu vou pegar só uma, um pedaço de papel, isso, vou pegar um pedaço de papel branco, peraí, sabe para quê? Para mim poder fazer o teste, tá? Então vou pegar um papel branco, deixa eu só amassar para não gastar esse papel todo, vamos lá, ó, eu vou ligar a bomba, e vou fazer um teste aqui no papel, ó, tá bom? Beleza, então vamos lá, coloquei um, eu coloquei aqui em cima da bancada, um pano de prato limpo, só para não ficar estragando, ó, vamos lá, eu vou aqui no centro da flor, aqui no centro, jogar bastante tinta, ó, Ah, deixa eu botar, gente, rapidinho, ó, vamos lá, deixa eu só fazer o seguinte, eu esqueci, eu vou colocar uma luva, porque senão, depois, amanhã, meu pai do céu, minha mão vai estar toda manchada de tinta, eu não posso estar amanhã, com a mão manchada de tinta, que eu tenho que gravar, um vídeo bacana amanhã, então não tem que estar com a mão lindinha, pronto, já botei uma luva plástica, ó, e vamos lá, ó, aqui no meio, eu jogo bastante porante, tá, deixa eu ligar aqui o aerógrafo, senão não sai, né, Alexandre, ó, e aqui, na lateral, eu vou jogando menos, só para dar uma esfumaçada, viu, de longe, ó, olha aí, tá vendo, olha que legal, ó, você pode fazer essa pintura em chantilly, você que faz muito bolo de chantilly, chantilinho, tá, fique à vontade, você pode fazer esse tipo de pintura no teu bolo, pronto, deixa eu ver aqui, o tanto, eu botei pouca tinta, deixa eu mostrar para vocês, ainda não, ainda tem tinta ali dentro, ó, vamos lá, pronto, ok, e aí vamos nessa, ó, a flor era branquinha, é o que eu falei para vocês, e aí, você pode fazer a pintura como você queira, sempre no centro, eu jogo mais, ó, aqui no miolo, joga uma porcentagem maior de tinta, para dar um efeito legal, nas pontas, joga menos, tá, e joga de longe, e daqui a pouquinho, gente, é incrível, seca, tá, eu vou falar para vocês sobre algumas misturas, que você pode fazer com destilado, não é para, se você não tiver um corante para aerógrafo, você vai fazer com cachaça, vodka, misturando com corante em gel, eu vou já já fazer uma mistura com corante em gel para você ver, coloca sempre na mesa um pano, sabe para quê, né, para poder, você, deixa eu dar um zoom aqui na tela, ó, coloca sempre um pano na mesa, para que você, um pano, uma cartolina, cuidado com papel, não é jornal não, jornal é sujo, viu, beleza, ó, olha aí, a rosa, gente, que eu estou trabalhando, era esta rosa aqui, tá vendo, olha aí, era essa aqui, eu vou mudar de cor agora, vou passar para um amarelo, e vou pintando aos poucos, daqui a pouco você vai ver as flores sequinhas, eu vou pintar agora por baixo, ó, sempre por baixo agora, só para fechar, beleza, bom, agora, vai dando like aí, gente, solta o teu like, agora eu vou deixar essa rosa secando, bem direitinho ali do lado, em cima do isopor, vou só pegar um negócio aqui, beleza, ó, vou deixar ela secar aqui, ó, em cima de um isopor, olha aí a rosa, gente, ó, tá vendo, né, ó, pintou, beleza, eu vou deixar essa aqui, preste atenção agora que eu vou pintar essa daqui, de amarelo, tá, eu vou trocar a tinta aqui do aerógrafo, vocês querem ver como é que troca a tinta? Então fica aí, olha aqui, eu vou pegar aqui o aerógrafo, vou vir com ele aqui na pia, olha aqui, ó, eu abro aqui, peraí, deixa eu só pegar o pano, senão eu não vou conseguir abrir por conta do, da luva, pega essa tinta que estava aqui, volta com ela aqui, ó, para o recipiente, beleza, agora eu vou lá na pia, deixa eu só levantar aqui, ó, eu venho aqui na pia, ligo o aerógrafo, joga água, e pressiona o botão, ó, com o botão pressionado, saindo água aqui na pia, para você poder lavar e colocar uma outra tinta, tá, quando não sair mais tinta nenhuma, tá ok, beleza, agora eu quero dar uma dica legal, gente, daqui a pouco eu vou pintar uma outra flor, vou pintar um pouco de dois poucos, tá, se você não achar esse corante, que é comestível, né, que é um corante adocicado, você pode pegar um corante da Fine Line, digamos assim, amarelo, ó, vou pegar um recipiente aqui, vou fazer uma mistura, preste atenção, peguei um copo, coloquei corante em gel, ó, amarelo, lembra que, tem que ficar bem concentrado, então eu estou jogando uma quantidade maior, tá, beleza, beleza, ah, eu poderia colocar esse corante direto ali no recipiente do aerógrafo, não, sabe por quê? Porque se você colocar ali o corante em gel, vai acabar entupindo a caneta do aerógrafo, então toma cuidado, agora eu venho aqui, ó, isso aqui é conhaque, tá, poderia ser cachaça, tá, poderia ser cachaça, vou usar um pouquinho do conhaque, eu acho que tem mais, vamos lá, peguei um pouquinho de conhaque ou cachaça, e faço essa mistura aqui, ó, ó, estou diluindo, no conhaque, o corante em gel, da Fine Line, tom amarelo, já tampa tudo que está aberto, para você não fazer desastre nenhum na cozinha, viu, então às vezes você acaba, ó, olha como é que ficou bem concentrado, ah, Alexandre, vai deixar cheiro, evapora, aí evapora, tá, não se preocupa com isso não, bom, eu vou fazer mais essa pintura, e as próximas eu vou mostrar para vocês, com aquela bombinha, e aí depois, eu não tenho aerógrafo, no corante em pó, com o pincel, beleza, sim, então vamos lá gente, de novo aqui para o aerógrafo, ah, só um lembrete, vocês aí, que estão me assistindo agora ao vivo, e o pessoal que vai me assistir depois gravado, pessoal que está ao vivo, está pela primeira vez, quer conhecer, você quer ter uma, única oportunidade, em ter todos os meus conteúdos, exclusivos, são para mais de 10 conteúdos exclusivos, vem aqui do lado, ó, olha o meu dedinho aqui, aqui do lado dos comentários, aí em cima, tem um link, para você fazer parte do meu grupo VIP, fica lá quietinho no grupo, é um grupo para você ficar quietinho, aguardando, porque agora, no final do mês, no final de cada mês, a gente faz uma mega promoção, para você, que quer, se especializar mais na confeitaria, ter acesso, acesso a mais de 10 conteúdos exclusivos, da minha autoria, tá, então, clica aqui no link, que está aqui, fixo do lado dos comentários, e venha fazer parte do meu grupo VIP, fica lá quietinho, que vão entrar em contato com você, tá bom, o Felipe, vai entrar em contato com você, e vai conversar, e você vai falar, não, eu não acredito, que eu vou ter a única oportunidade, de ter todos os cursos, exclusivos do Alarcão, por esse precinho, fica ligado lá, você não vai acreditar mesmo, então, clica aí agora, e venha fazer parte do meu grupo VIP, e você que está vendo, já gravado, clica aqui, embaixo, na descrição, desse vídeo, que também tem um link, agora vamos para cá, gente, ó, misturei bem, agora vem cá, ó, eu já lavei aqui, tá gente, lavei a beça, deixa eu só tirar, que tem um resíduo de água aqui, e não pode ter resíduo de água, deixa eu só, ó, estou tirando aqui, o resíduo de água, tirando só o arzinho, saiu, beleza, porque se não, dá problema, tá, a pasta, ela é, de açúcar, e açúcar, puxa água, é, absorve água, né, tipo umidade, e eu não quero que aconteça isso, então, por isso que é melhor, tem que fazer com conhaque, vodka, cachaça, qualquer destilado, viu, coloquei o amarelo, vamos fazer aquele teste? Vamos lá, deixa eu só organizar aqui, pronto, bom, eu já trabalho com aerógrafo há muito tempo, então, tem uma habilidade, você que não tem, coloca a tampinha, de segurança, eu vou colocar aqui, mas eu poderia trabalhar com ele, sem a tampa, essa tampa aqui é para não virar, e de repente cair, o corante, né, vamos lá, olha aqui, ó, vamos ver o amarelo, olha ali, já pintou, olha o amarelo saindo, gente, amarelinho, vamos lá, vamos pintar a nossa rosa de amarelo, mais uma luvinha, para poder não sujar, as mãos, tá, ter essas tintas para sair depois, é um caos, coloca um pano de prato que você, sabe, está bem velhinho, já estava querendo se desfazer dele, só para você pintar as flores aqui em cima, ó, eu vou colocar aqui na mão, só para você ter uma visão melhor, preste atenção, aqui no meio eu jogo mais tinta, e aqui na lateral eu coloco mais suave, tá, vamos lá, se você quiser, depois que as flores estiverem secas, aí você pode pintar aqui na parte de baixo, tá, que eu sujei um pouquinho de rosa, né, mas depois eu dou um jeitinho, pronto, ó, então manchei ali no miolo de amarelo, olha aqui, ó, aqui no centro você pinta bem, tá, gente, ó, e aí depois você vem, ó, só soltando tinta, bem de leve, para as outras partes, ó, você pode primeiro se preocupar em pintar aqui dentro, é, embaixo, depois que secar, aí você pinta, olha aí, ó, olha que luxo, gente, alguém te pediu de última hora um bolo, eu quero um bolo, Alexandre, com rosas amarelas, eita, eu não tenho, mas aí você tem rosas brancas, e aí você vem pintando depois, ó, eu sei que muita gente está falando assim, assim, ah, eu não tenho aerógrafo, e agora? Fica aí, fica aí que eu vou te dar todas as dicas para quem não tem aerógrafo, ó, tá vendo? não joga muito excesso de tinta, porque senão vai começar a ficar escorrendo, então, você pode se preocupar primeiro em pintar essa parte de dentro, e depois, ó, quando tiver seco, você vem, vira, ó, e pinta essa parte aqui, é, dos lados, tá? Olha aí, ó, Alexandre, eu posso usar aerógrafo do chantilly, do chantilly, pode? Dá bastante likes nesse vídeo, que eu faço um curso aqui ao vivo para vocês, bolos pintados com aerógrafo no chantilly, tá bom? Já pede aí embaixo nos comentários, eu quero bolos pintados de aerógrafo no chantilly, quero ver pintura de aerógrafo em chantilly, tá bom? Olha aqui tudo, gente, maravilhoso, ó, tá? Beleza? Olha que lindo, beleza, olha aqui, vou desligar o aerógrafo, vou deixar ele aqui assim, eu vou pegar a outra rosa, ó, vou botar junto da outra, olha isso aqui, gente, olha isso aqui, peraí, ó, olha lá, já tá quase sequinha, ó, uma do lado da outra, olha que tudo, as flores eram branquinhas, e aí você pode pintar do jeito que você quiser, da cor que você quiser, com essa técnica de aerógrafo, tá? Depois você pode fazer umas nuances, fazendo, sabe como? colocando, é, digamos que, um corante mais amarelo, bem mais forte do que esse daqui, pra fazer uns tons, tipo de iluminação, esse vermelhão aqui, na verdade, meio rosado, porque eu tô usando o corante, é, meu Deus, cadê o nome aqui? Cadê? Cadê? Eu tô usando o... eita, não é vermelho, acabou que tá sujo a embalagem, não dá pra ver, mas é o... magenta, e aí dá esse tom aqui, meio rosado, mas também avermelhado, tá? Tá vendo aí? Olha que bacana, gente, rosinhas brancas, que você pode pintar, de toda forma. Agora, vamos lá, esquece um pouquinho o aerógrafo, que a nossa live, já tá quase acabando, gostou? Dá aquele like. Alexandre, não tenho aerógrafo, beleza, beleza pura. Vamos lá? Você não tem aerógrafo? Pois é, não fica triste. Então, você pega um pincel, um pó, da cor que você quiser, eu vou fazer laranja, tá? Eu acho que eu só tenho vermelho, eu tenho amarelo, amarelo eu já fiz aqui, vou fazer essa rosa alaranjada. Vamos lá. Pega um pincel, corante em pó, da Fine, hidrosolúvel, tá? E agora, vou fazer aqui bem na careta de vocês, ó, bem pertinho, ó, bem num zoom, assim, ó, beleza? Vou fazer aqui em cima, do pano, pra não sujar, a minha placa de isopor, tá? Então, vamos lá. Não tem o aerógrafo, pega o pincel seco, tá? E vem aqui, ó, ó, olha que legal, ó, ó, pincel, vem girando, ó, joga bastante corante no centro, eu falei pra vocês, no miolo, se concentra mais corante, tanto seja ele em pó, no trabalho da aerografia, pra ficar uma pintura, digamos que, mais, sabe, bem bacana. Pronto, agora você vem espalhando, tá? Esse pó, e olha aí, gente, ó, sempre girando o pincel, ó, girando o pincel, pra quem não tem aerógrafo, tá? Quem tá chegando agora, ué, não era pintando com aerógrafo? Já pintei, depois assiste, viu? Só que tem muita gente falando, ah, eu não tenho aerógrafo, essa bombinha aí é cara, pois é, pega um pouquinho de corante, dá batidinhas, tá? E ó, você pode também, outra dica, pra fazer uma rosa, tipo, brilhante, sabe qual é? Passar o corante em pó hidrossolúvel, sabe aonde? É, no pó, nacarado, ou, aperolado, vai ficar tudo, olha aí, gente, ó, já solta aquele like, pra quem tá gostando, só pra quem tá gostando, deixa um like especial aí, tá? E é isso, eu gosto muito de pintar também, assim, com corante em pó, né? O aerógrafo, antigamente, quando eu não tinha, então, eu usava o corante em pó, pode dar mais um trabalhinho? Sim, demora um pouquinho mais a pegar a tinta na pasta, né? Ah, Alexandre, eu poderia misturar o corante em pó com algum líquido? Pra fazer esse tipo de trabalho? Não, sabe por quê? Vai ficar meio borrado, tá? Agora, pra utilizar a bomba, aí sim, daqui a pouco eu vou utilizar a bomba, aí você vê o que você acha melhor, ó, sempre dando giros com o pincel, pode ser um pincel bem mais largo, tipo o pincel de blush, porque aí vai ficar bem legal, olha aí, ó, como é que já ficou legal, tá gostando? Tá vendo? Você que tava aí, ah, eu acho que eu vou sair da live, sabe por quê? Eu não tenho 500 reais pra pagar no aerógrafo agora, no momento, essa live não é pra mim, é aí que você se enganou, ó, olha aí, se enganou, tá vendo? Quem foi embora, se enganou. Faça esse tipo de pintura em cima de um prato, pra depois você pegar todo esse excesso que caiu aqui, e não estragar, porque isso aqui é dinheiro, e corante em pó, eles são um pouquinho mais caros, viu? Então, não é difícil, eu que fui tosco, fui bem tosco aqui, de ter deixado cair, faça em cima de um prato, porque aí você não vai gastar corante, tá? Beleza? Corante é carinho, ou em pó é mais caro um pouco, né? Ainda mais esses, que tem em grande quantidade. Pronto, aí, ó, eu não vou ficar mais agora pintando, vai demorar um pouquinho, se eu quiser perfeição aqui, na pintura, eu sempre vou falar pra vocês, que aqui no meio, ó, você encharca um pouquinho de corante, pra dar uma diferença do miúdo, né? A rosa fechada, aqui no meio, você joga bastante corante. Pode fazer brincadeira com cores, colocar umas cores mais fechadas, pra dar um, sabe, um aspecto de iluminação, fica top de linha, e olha isso aqui, ó, ó, tá bom? Vamos lá. Vou colocar, gente, ó, não deixa acontecer isso aqui não, de ficar caindo corante em cima do pano, porque vai dispensar, isso aqui já era, eu não vou conseguir pegar e colocar tudo no pote de novo, e aí, qualquer dia, vai me faltar corante, porque eu fiz essa, essa tosqueira aqui. Pronto, deixa eu só tirar o excesso, depois eu vou tentar aproveitar aqui, vou tentar pegar de alguma forma, tá? Tira o excesso, tá? Pronto, caiu todo o excesso, passa, eu tenho um pincel aqui, que é um pincel de blush, na verdade, ó, só pra você tirar todo o excesso do corante em pó. Beleza? Tá bom, agora eu vou vir aqui, olha, vamos ver as três, qual? Laranja, vermelha ou amarela? Ó, deixa eu ver se eu faço um jeito aqui pra ficar bem legal, pronto. Assim, olha aqui, gente, laranja, vermelha ou amarela? aerógrafo, aerógrafo, corante em pó. Vamos fazer mais uma pintura pra fechar, viu? Vou lá na mão aqui, vai observando aí as cores e fala qual ficou melhor a pintura. Aerógrafo, que são a vermelha e a amarela, ou então, se você gostou mais, da que foi pintada com corante em pó. Tira suas conclusões. Vamos lá, gente. Ó, você conhece essa bombinha? Conhece, né? Ah, tô sabendo, você conhece essa bombinha? Eu também, eu gosto muito dessa bombinha. Essa bombinha não tem mistério, faça do mesmo jeitão, tá? A bombinha, eu já vou fazer assim, ó, vou pegar o corante da Fine, o extra forte, o vermelho extra forte, vou colocar no outro copo, ó, vermelho extra forte da Fine, vermelho, quero uma rosa bem vermelhona, vai ficar bem diferente daquele magento ali que eu fiz. Vamos tomar um pouquinho de pinga? Isso aqui é conhaque, ou pode ser cachaça. E agora, ó, só que eu vou falar pra vocês, fazendo na bombinha, tem que tomar muito cuidado, porque o ar que sai daquela bombinha é bem diferente do aerógrafo, tá? Então, toma todo o cuidadinho, beleza? Bom, estamos terminando a nossa live, ó, mistura bem. Ah, gente, ó, quero agradecer o pessoal que eu tô vendo aqui no monitor, que tá entrando aí no meu grupo VIP, hein? Pra que que vai entrar no grupo VIP, Alexandre? Fica lá no grupo VIP quietinho, você que quer adquirir mais de 10 conteúdos meus, ser VIP, é só pra quem quer ser VIP, viu? vocês vão adquirir mais de 10 conteúdos meus, Aprenda a Confeitar em 7 dias, Cake Flower, Cake Design é módulo 1, módulo 2, é tanto vídeo, você vai ter até a metade do ano pra ver, são mais de 10 conteúdos, cada um com 3 horas de aula, 4 horas de aula, 4 aulas, 7 aulas num curso só, então, clica aí, ó, do ladinho, nos comentários, tem um link aí pra você fazer parte do meu grupo VIP, fica lá quietinho, depois vão entrar em contato com você agora no final do mês, tá bom? Bom, gente, sem mais delongas, pra gente finalizar com chave de ouro, essa bombinha aqui, custa uns 20 reais, quem é que não tem 20 reais, né? Bem diferente de 500, ó, só que tem que tomar cuidado com ela, porque senão, vaza líquido, então não bota muito, fui balançar aqui, já vazou um pouquinho, quase manchou a mesa, aí, 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 vamos nessa, ó, peguei a bombinha, vem com ela de longe, deixa eu dar uma levantadinha aqui, só pra vocês verem, que eu tô usando esta bombinha, que é da Guarani, é uma bombinha de artesanato, ó, não fica tão perfeito assim, olha aqui, gente, já falei, é uma terceira opção, tá? e outra, tem que ser bem de longe, ó, eu não gosto muito, pra você deixar ela meio assim, ó, só, vou pintar aqui assim, se você quiser deixar ela assim, meio tipo, com efeito orvalho, fica meio cheio de pinguinhos de, de orvalhos, legal, pra quem quiser, show de bola, tá? aí você deixa secar, não pode ficar muito de perto, porque senão vai ficar tudo querendo escorrer, tá? Então, a bombinha, valeu ou não valeu? Tá? Diz aí pra mim depois, nos comentários, ou se você vai preferir, vamos lá, vou colocar os quatro aqui, vamos nessa, ó, essa aqui foi com a bombinha, tá? um pouquinho de cachaça, ó, deu uma vermelhadinha, tá? Bombinha, ó, bombinha, deixa eu virar aqui pra vocês, dar um zoom, pra gente fechar a nossa live, eu com a mão pintada, maravilha, vamos lá, gente, ó, olha aí, essa aqui foi com a bombinha, de artesanato, aerógrafo, ó, isso aqui já tá seco, gente, já secou, secou, vamos lá, de novo, a bombinha, olha o que acontece, ó, fica tipo, meio pigmentado, tipo um efeito de orvalho, né? Aerógrafo, aerógrafo, e essa laranja, corante em pó, qual que você gostou mais, hein? Tá bom? Gente, eu acho, eu acho muito válido, você, opa, peraí, deixa eu tirar o zoom, pronto, eu acho muito válido, se você puder comprar um aerógrafo, porque o aerógrafo te dá, milhões de possibilidades, você pode escrever, tá? Você pode trabalhar com tortas de chantilly, de pasta americana, só não pode fazer pintura com aerógrafo, em cima de glace mármore hidrogenado, vai meio que borrar, vai ficar tipo esse efeito aqui, igual o da bombinha, meio cheio de pinhinhos, mármore com hidrogenado, não combina com aerógrafo, nada que seja de pintura, mármore hidrogenado, tá bom? Então é isso, gente, ó, façam bastante flores, guardem em uma caixa, meses e meses, e aí quando você tiver alguma encomenda, que alguém venha pedir, ah, eu quero um bolo que tenha rosas, tal, você vai lá, pinta com a bombinha, com a bombinha, ó, depois que secar, gente, não fica tão ruim assim, não, não fica tão ruim assim, não, tá? Depois é só pintar a parte de baixo, tá? Vamos lá, não vamos desmerecer a bombinha, não, eu gostei, sério, ó, olha lá, ficou até vermelho, essa aqui tá meio rosada, ó, ó, esse aqui foi o corante magenta, e esse foi o vermelho, tá? Mas é claro, deixa eu só limpar a mão aqui, ó, olha esse amarelo, ficou lindo com aerógrafo, né? Show de bola, mas também, o corante em pó, valeu a pena. Gente, beijos enormes no coração de cada um de vocês, aqui presente, tenham todos uma ótima noite, se gostou muito, pega o link, compartilha nas redes sociais, amanhã vai ter vídeo aqui, e ó, amanhã, hoje é quinta-feira, pra você que tá me vendo ao vivo, ou depois gravado, dia 3 de março, 3, falei, fiz assim 4, né? Dia 3 de março, amanhã, vai ter um vídeo, por volta das 20 horas gravado, com vários docinhos modelados com pasta de ninho, passarinho, patinho, ah, gente, não vou falar não, vai ser muitos bichinhos modelados, docinhos de leite ninho, você vai amar, porque dá pra ganhar um dinheiro, já tá limado aí, tô vendo você, é limadinho, pois é, beijo enorme, obrigado por tudo e fui, tchau gente, obrigado, ó, fica aqui a imagem das nossas flores, umas aerografadas, outras pintadas com corante em pó, outras com a bombinha, escolham, digam aí embaixo nos comentários, e não deixem de fazer parte do meu grupo VIP, tô esperando vocês lá, beijo, tchau! tchau!